Angelina, você viu que quem tá grávida não pode tomar a vacina? Domingas, eu já disse que eu não tô grávida. Tá, tá tudo bem, mas custa ir ao ginecologista? Custa ver se tá tudo bem, fazer um dos exames? Poxa, que que adianta fazer uma campanha dessas, entendeu? Uma campanha bonita, se quem tá fazendo a campanha não se previne. E se você tem razão, uma hora eu vou ter que ir no ginecologista. Então, então pronto, fechou, você pode ir no meu, entendeu? E eu posso até pedir pro meu pai pagar sua conta. Calma, Domingas, não precisa, eu já juntei um dinheirinho, fica tranquilo. Tá, tá, Angelina, você que sabe, tá. Eu só acho que tem que ser hoje, tem que ir hoje no ginecologista. Não adianta ficar fugindo dos problemas, cê sabe. Nossa, Dominga, calma também, não precisa ficar tão aflita assim. Olha só, me dá o endereço e o telefone que o mesmo é Marco Ponsolito. Jura? Sério? Dominga, minha linda! Eu tô muito feliz com você. Muito feliz. Muito feliz. Assim não dá, né, Capitão? Assim não dá. Vem lá. Pô, a menor condição, além do senhor não mandar a minha mãe pra casa, conforme o combinado, eu ainda morri numa grana preta. Essa mulher é um perigo. Achei que tava contra o recado, não é? Eu acho que vai ser a mais difícil que eu pensar. O que eu faço? O que eu faço, Capitão Valério? Se a dona Drica permanecer aqui no colégio, ela vai detonar. Ela vai detonar o meu relacionamento com a Beatriz. Vai mesmo. E o pior, o pior é que eu me sinto culpado, sabe? Realmente, culpado. Porque, poxa, minha mãe abriu mão de ser rainha do Festival de San Remo por minha causa. Eu sei, eu sei. Apesar de não me lembrar de sua mãe em festival nenhum. Mas eu não posso ver um amigo, assim, sofrendo tanto. Eu vou tentar outra vez. Vai mesmo? Bom, tive uma ideia. Acho que dessa vez vai funcionar. Alô? Alô, eu queria marcar uma consulta. Eu... Droga! Por que que tá difícil? Pra Angelina. E aí, conseguiu marcar o médico, finalmente? Eu... eu... Domingos, eu tenho uma ideia pro show que você não vai acreditar. Maravilhosa. Vem cá. Gigi de Montepan foi a jantar de recepção para Rita de Cássia. É, Rita, quem te viu e quem te vê, hein? Ai, pai, você não acredita que o Gustavo vai cantar com a coisinha de novo? Filha, nós já não tínhamos passado dessa fase? Ai, que eu não consigo engolir essa debanda, sabe? Mas o que você tá fazendo, hein? Pai, desde quando você lê fofoca na internet? Desde quando o assunto me interessa? Quer dizer que a Angelina vai cantar hoje? Vai! Não é um absurdo? Galera, eu quero ver garra hoje, em vontade. A gente tem que dar a volta por cima, amor. Dê-me um reto, dê-me um reto. Vou escutar toda a minha irritação hoje nessa bateria. E eu na guitarra. E você, Angelina? Me arrebentaram, vamos? É, eu acho que sim. Eu não quis assistir esse show pra não me aborrecer, sabe? Fez muito bem, minha filha, fez muito bem. Ai, pai, como eu sou infeliz. Sério, só tenho uma coisa que pode me fazer bem agora. Você precisa desbloquear o meu cartão de crédito, pai. Eu preciso fazer, assim, umas compras de arrasar. Você deve estar louca. Mas por quê? Você sempre soube que fazer compras pra mim é praticamente uma terapia. Era, minha filha. Era. Os tempos mudaram. Na real, Débora, agora nós estamos pobres. Paulo, peraí. O que foi? O que tá acontecendo? Esse idiota desse diretor. Me demitiu. Mas que é? Angelina, vem cá. Você tem certeza que você tá bem? Olha, Badão, desculpa cortar teu barato, mas eu tô passando meio mal. Caraca, então calma aí. Você tá querendo dizer que você não vai cantar, é isso? Peraí, peraí, como é que é? Você vai desistir? Não, foi isso que eu falei. Eu não acredito, Angelina. Vem cá, eu tô passando mal, droga. Não tá nada. Você tá inventando essa desculpa aí só pra gente não se apresentar. Que isso, Gustavo? Você tá me chamando de mentirosa? Tô. Confessa. Confessa, Angelina. Você tá louca para me inventar uma desculpa só pra gente não cantar junto, não é? Pai, eu não tô entendendo. Como assim? Que nível de pobre? Pobrinhos, minha filha, assim como você adora falar. Mil vezes pobrinhos. Eu não tenho mais dinheiro pra pagar as contas desse apartamento. Se bobearmos, seremos obrigados a deixar esse apartamento. Peraí, não, pai. Eu não tô acreditando nisso. É. E o seu cartão de crédito, né, maravilhoso cartão de crédito, nunca mais será desbloqueado porque eu não tenho dinheiro pra pagar as faturas. Peraí. Tu tá querendo dizer que a gente tá, assim, pobre no fundo do poço? Ou não. Nós temos uma única chance de nos recuperarmos, de nos tornarmos ricos novamente. Tá bom. Nós temos que resgatar o afeto da Angelina. E você, minha filha, vai ter que se tornar a melhor, a melhor amiga da sua irmã.